Enigma do Oriente 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 para a sua vida, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação aí. Vamos ver o que o povo cigano quer te dizer. Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 1, qual o recado do meu povo cigano para você, gente? Bom, começamos maravilhosamente bem com a carta da Roda da Fortuna. O que a Roda da Fortuna quer nos dizer, gente? Vem na sua vida uma mudança significativa. Chegou o seu momento, tá, gente? Haverá uma movimentação. Se você que escolheu esse montinho, você está vivenciando um ciclo ruim, onde as coisas não acontecem, onde não vem notícia, onde nada muda, sua vida está um certo tédio, vem uma grande mudança na sua vida aí, aonde o destino está trazendo para você um período de sorte. É uma revolução que você vai passar na sua vida, aonde você vai tirar a energia da repetição. Que energia da repetição é essa, Igor? Muita gente escolheu esse montinho, as coisas tendem a ficar travada, tendem a não acontecer, fica só naquela energia do quase, né, gente? Quase isso, quase deu certo, quase aquilo. Por que isso? Porque você estava num ciclo totalmente desfavorável, por anos. Só que agora, a energia da Roda da Fortuna, a energia do povo cigano na sua tiragem, nos remete ao quê? De uma revolução que vai haver na sua vida, onde vai haver uma expansão. Uma expansão da energia favorável, gente. Ou seja, uma movimentação favorável que vai tirar a energia ruim, que por anos vem fechando seus caminhos. Pessoas que escolherem esse montinho serão surpreendidas com boas notícias, com uma movimentação favorável que o destino está trazendo de sorte, gente. Sorte, justiça, uma expansão de notícias favoráveis se acontecendo. Você expandindo, você saindo de uma energia negativa, e sua energia aumentando, energia favorável aumentando, tá bom? E com isso, você trazendo realmente notícias boas. Uma coisa que o povo cigano está pedindo para te dizer aqui é o seguinte. O melhor para a sua vida está por vir. Está havendo uma estabilização máxima na sua vida, aonde você terá notícias favoráveis, tá? Aonde você irá ter notícias de conquistas de estabilidade. Uma energia totalmente favorável se aproximando da sua vida. A carta 9 de copas está dizendo para a gente que vem aí o melhor da sua vida. Depois de muito esforço, você vai ser recompensado ou recompensada. Eu vejo você passando por um momento de celebração, aonde haverá na sua vida uma harmonia entre você e a energia favorável. Ou seja, seus caminhos se abrindo totalmente, tá? Um novo ciclo se iniciando, aonde você vai ter inícios, tá? Muitos de vocês terão inícios de trabalho, terão inícios de amores, inícios de notícias boas, gente. É um momento que está totalmente favorável. Sabe por quê? Porque você resolveu dar a volta por cima. Você resolveu viver. Você resolveu parar de ficar chorando pelo leite derramado. E com isso, você cortou realmente a energia que vinha bloqueando a sua vida. Uma energia do passado que você ficava alimentando ela. E com isso, você trazia obstáculos, tá? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que passaram por um momento de reflexão, aonde entrou numa concordância que vale a pena lutar, vale a pena viver. Quando você acredita que vale a pena viver, você está indo favoravelmente com a energia do universo. Você está reconhecendo a sua existência e reconhecendo que vale a pena você honrar a sua vida. E com isso, você trazendo para a sua vida uma energia de sucesso, de renovação e novos caminhos aí acontecendo para você. Uma renovação que vai te trazer oportunidade de crescimento. Seja na área que você assim desejar. Quatro de ouros fala o quê? Você com um ponto de vista diferente. E com isso, você perdendo aquela energia de apego que você tinha. E você conseguindo fazer as coisas que você tanto quis fazer. Parecia que estava com a mão amarrada, com os pés amarrados, que nada acontecia. Você hoje, por estar com um ponto de vista diferente, está mais esperançoso, está mais espiritualizado ou espiritualizada, você realmente está com uma energia favorável, maravilhosa. Tende tudo a melhorar para você nos próximos dias aí, tá? Vejo você conseguindo destaque, depois de um trabalho duro, depois de se dedicar tanto a uma situação, você conseguindo superar os obstáculos e tendo bons resultados. Referente à situação que você vinha pelejando, que você vinha se esforçando, que você soube esperar, agora você vai colher o que é seu por merecimento. E fechamos com a carta da estrela, que fala que a espiritualidade nunca te esqueceu. A espiritualidade nunca virou as costas para você. Seja a área que for, seja o lado espiritual que for, seja o lado evangélico, seja o lado católico, seja o lado espírita mesmo, não importa a religião. O lado espiritual é um só, tá? Ou seja, Deus olhando por você através do espiritismo, através da sua religião, através da fonte de energia que você utilizar para se aproximar de Deus. Sua vida vai ter uma mudança significativa aí, tá bom? Quem gostou dessa tiragem que foi fantástica, recado do povo cigano, O povo cigano, quando traz uma mensagem, eles trazem mensagem de luz, sabe? Eles trazem uma mensagem magnífica, assim como essa foi. Tá bom? Se você ama, respeita e gosta do povo cigano, coloque os seus nomes no comentário, coloque os seus pedidos, e participe da corrente de oração que vai ser feita para Santa Saracalha e o povo cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, e essa foi a opção da Pedrinha Roxa. Quero mandar louco meus amigos lá de Portugal, que participam em massa do canal, tá? Meus amigos também lá da França, Holanda, Venezuela, tem gente participando também, Japão, pessoal do Brasil, né? Esse pessoal é maravilhoso. Nós somos brasileiros, nós somos maravilhosos. Pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade, São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Bahia, Florianópolis, Minas Gerais, que todos vocês possam ficar bem, que toda espiritualidade, que Deus possa olhar por todos sempre. E vamos para a tiragem número 2, a Pedrinha da Cor Preta. Mas antes, né? Se a Pedrinha, a opção, não combinou com você, participe da nossa promoção, tá gente? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá vendo? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vamos agora para a opção da Pedrinha da Cor Preta. Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual o recado o povo cigano quer trazer para você nesse dia maravilhoso. Vamos ver qual o recado o povo cigano quer trazer para você. Revelações para a sua vida através do povo cigano. Que isso, hein, gente? Que coisa maravilhosa de se receber. Traz a sua energia para cá, por favor. Compartilhe esse vídeo, tá, gente? Se inscreva no canal, deixe o seu like. O que o povo cigano quer dizer para você que escolheu a Pedrinha da Cor Preta, a Pedrinha número 2. Deixa eu beber minha água, hein? Começamos o jogo com a carta 2 de espadas. O povo cigano fala aqui o seguinte. Medo. Você é uma pessoa que está com medo por alguma situação. Medo de fazer uma escolha. Medo, medo e medo. Bom, o povo cigano vem falando para você o seguinte. Chegou a hora de você superar os desafios. O medo não vai fazer você chegar a lugar nenhum, tá? Então o povo cigano pede para você sair dessa energia de medo. para você realmente controlar as suas emoções, para que você não bloqueie as emoções, para você conseguir dar o primeiro passo. Não vai adiantar nada você ficar sofrendo, ficar triste, abandonado, se sentindo abandonado, abandonado, por causa dos outros. O povo cigano veio falando para você o seguinte. Em primeiro lugar, a gente só consegue o nosso objetivo quando a gente tem amor próprio. Seja qual for a sua situação de momento, tenha mais amor por você, seja grato por tudo e você verá o milagre acontecendo na sua vida. Então, pratique a gratidão para que você atinja os seus objetivos. Pessoas do montinho número 2 são pessoas que têm sonhos, porém são pessoas que se doam mais do que deveriam. E aqui fala que se você controlar essa energia, cuidar mais de você, você vai ficar atrativa ou atrativo para todos os seus objetivos. Chegou a hora de você mudar a postura que você está conduzindo na sua vida. A maneira que você está fazendo, você não está conseguindo chegar a lugar nenhum. O povo cigano fala para você que está na hora de você ter o momento de reflexão, se olhar no espelho e ver realmente o que você quer para a sua vida. Qual o caminho que você vai seguir. Por quê? O tempo passa muito rápido, gente. Então aqui é falado para você acordar, querer viver, se valorizar, se colocar em primeiro lugar para que você consiga esses objetivos. Não tenha pena de você mesmo. Aqui fala para você acreditar em você. A pena não vai te levar a lugar nenhum. O medo não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, o medo ele tira tudo o que é nosso por direito. Então não tenha medo. você não iria passar por uma situação que você não teria possibilidade de resolver. Deus, ele sempre permite que a gente passe por alguma coisa, que tudo é permissão, para que nós possamos tirar algum tipo de aprendizado. Porém, pessoas desse montinho estão muito desanimadas com tudo. E agora a espiritualidade manda um recado para você acordar. pratique a gratidão, se coloque em primeiro lugar. E se sua vida não mudar em três meses, você seguir nesse conselho, eu mudo de nome. Esse é o objetivo do canal, trazer a consciência para você, trazer o seu real valor. Acredite no que está sendo falado aqui que vai mudar a sua vida. Sete de espada. Vamos lá, página de espadas. O que é que página de espada fala? Notícias e mensagens chegando para você, uma comunicação que você deseja muito, tá, gente? Porém, aqui fala o seguinte, esses momentos difíceis vão passar, desde que você aproveite o conselho que está sendo dado para você. Haja com rapidez para você sair dessa situação que você está. Se valorize que você vai ficar atrativa ou atrativo. e o que você deseja vai acontecer com rapidez. O que você planeja vai acontecer com rapidez. Não acredite muito nas pessoas. Acredite primeiro em você. Não coloque ninguém acima de você. Você vai descobrir algum tipo de mentira que falaram ou fizeram para você ou comentaram e essa mentira vai te trazer realmente mais compreensão das coisas e você vai entender que vale a pena você se colocar em primeiro plano. Sempre. Se você se colocar em primeiro plano você vai ter uma vitória parcial de cara. Você vai ver as coisas acontecendo para você. É o que a espiritualidade manda te dizer. Entenda o que é bom está com você. O que não é bom foi cortado da sua vida. Agradeça e siga a sua vida de uma forma ampla. Se coloque em primeiro lugar tem o objetivo de crescimento seja aonde for seja a área que for queira o melhor para você e que você vai ter o melhor. Presta atenção movimentações favoráveis acontecendo aqui fala que você vai fazer uma viagem ou vai ser convidada para fazer uma viagem e essa viagem vai mudar muito a sua vida. E aqui pede para você deixar entrar o positivo na sua vida. Você só vai mudar de vida se você se positivar se você começar a crer na sua força começar a crer na força espiritual. Aqui é falado também preste atenção que você vai viver um grande amor com muita rapidez desde o momento que você se valorize. Se valorizou você vai viver um grande amor vem um trabalho vem a abertura de caminhos vem uma total transformação. Não se valorizou tu vai continuar da forma que está. Chegou a hora de você dar uma grande virada na sua vida. Chegou a hora de você parar de sentir pena de você. Chegou a hora de você ser fria ou frio. Para a verdade vem a luz. O momento da verdade é esse. Se você não quiser mudar a sua vida ninguém vai mudar por você. A espiritualidade está falando com você. Acorda aí. Se você veio nesse vídeo é porque a mensagem é para você. Não é por acaso que você está aqui. Você está aqui é para ouvir isso. A verdade está na sua frente. O momento é esse. Acorda. Se você acordar você vai conseguir o que? A última carta. A carta do sol. Prosperidade, amor, felicidade, de sucesso que é o que você quer. O momento é esse. O povo cigano está trazendo a mensagem para você. Ou você acorda para viver ou você vai estacionar de vez. Não pense que não pode piorar que pode piorar. Eu garanto que você não quer isso. Então se positiva. Se coloque em primeiro lugar. Pense mais em você. Pensar em você também não é defeito, gente. Ter. Deixa eu falar uma coisa para a pessoa do número 2 aqui. Se você tiver ganância para você ter as coisas, conseguir as coisas, não é ruim. Você não pode ter ganância nas coisas dos outros. Mas ganância para você atingir seus objetivos você pode ter. Desde que você não prejudique ninguém, a ganância é ótima. Porque se você não quiser o melhor para você, quem vai querer? compreenderam? O momento é da grande virada, o momento é de você pensar em você. O povo cigano está aqui te dizendo isso. Através do meu cigano em água, através da Santa Sara Cagli. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam, gente. Muita gente precisa. Quando você compartilha você está ajudando o canal e está ajudando outra pessoa. é uma forma de você se positivar também. Salve todo o povo cigano. Se essa tiragem não combinou com você, assista a tiragem número 3, tá? Ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Ok? Bom, agora, agora, vamos para a função número 4, que é a pedrinha da cor branca. Não deixe de participar da promoção das 5 perguntinhas, hein, gente? É só com a sua energia. Por isso que eu anuncio sempre aí, todo mundo que passa gosta, tá bom? A resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, vídeo chamada, vídeo chamada não, gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. vamos agora para a pedrinha da cor branca, a opção número 3, revelações do povo cigano para a sua vida. Até agora, as duas revelações que vieram muito fortes, né, gente? Uma mensagem fortíssima. Deixa eu beber minha água. Vocês estão gostando do canal? Bom, vamos agora para a opção 3, a pedrinha da cor branca. Esse ano eu quero casar, decidi casar, gente. Respondendo aí, que perguntaram se eu era casado, eu não sou casado não. Ninguém me quer. 4, vamos lá, 5, 6, eu estava focado no trabalho, para a gente. Por isso que eu não estava com ninguém. Mas agora eu vou resolver casar. 7, 8, só falta achar a vítima. A vítima é ótima. Que é lá o enigma do oriente. Vamos lá, pessoal? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, a pedrinha da cor branca. Vamos ver, vamos ver, a pedrinha da cor branca, qual é a revelação do povo cigano para você, pessoal? Começamos com dois de espadas. Eita, está igual ao número 2, hein, gente? Pessoas aqui, pessoas querendo abertura de caminho, querendo realmente um novo caminho, né? Só que são pessoas também que têm medo de fazer as coisas. Só que aqui não precisa ter medo não, sabe por quê? Vou até tirar, ó. A má fase acabou, rei de ouros, estabilidade chegando, povo cigano falando, está pertinho de você receber uma mensagem positiva, que vai te trazer uma harmonia maravilhosa. Aqui são pessoas que querem uma reconciliação, tá? Vou falar primeiro para a reconciliação, saiu aqui. Vêm bons momentos para vocês aí, tá? Vem uma felicidade, aonde eu vejo você reconstruindo a sua família. Sete de copas, Sete de copas fala para a gente que essa pessoa pode estar com alguém no momento, ou pode estar se separando de alguém, mas ela vem querendo um movimento emocional com você, tá? A pessoa não sabe que caminho seguir. Ela vai ter que fazer uma escolha, porém, ela pensa demais em você. Rei de copas fala que existe amor, tá? Essa pessoa está querendo resolver algum tipo de problema para poder vir para você. Seis de ouros, e seis de ouros fala para a gente que essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual, não quer mais um triângulo, ou não quer mais ficar longe de você. Essa pessoa quer você, e vem o momento de prosperidade aí, vem o momento de movimentação. Oito de espadas fala que essa pessoa tem sim medo de te perder de vez, por isso que ela vai fazer alguma coisa para se movimentar. Nove de espadas fala que essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar essas energias, tá? Essa pessoa não quer se arrepender de perder essa oportunidade de estar com você. Três de ouros, fala de sucesso, que essa pessoa quer uma estabilidade com você, que ela quer trazer essa transformação para a vida dela, e quer deixar florescer o amor que ela está sentindo por você, o desejo. Ou seja, gente, para quem quer reconciliação, essa pessoa realmente está quase voltando para você. Ela já pensa nisso bastante. Claro que é uma tiragem para várias energias. Para quem está juntos, eu vejo o seu relacionamento, eu vejo que você está com medo de alguma coisa no seu relacionamento, porém, vai ter estabilidade. Vai ter um momento aí onde vocês vão vivenciar bons momentos, haverá uma harmonia, seu casamento não vai acabar. Eu vejo aí você conseguindo resolver as coisas entre vocês e vocês vivendo bem novamente, vocês demonstrando sentimentos e também tendo o sentimento compartilhado. a pessoa que estava tentando atrapalhar a sua relação vai sair do caminho de vocês aí, tá bom? Eu vejo que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha, essa pessoa que você está e ela vai optar por continuar com você porque tem amor para dar e vender aqui, tá? Seis de ouros, como eu acabei de falar, essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual com você, vai demonstrar os sentimentos, não vai deixar de demonstrar a química que sente por você e não vai deixar de demonstrar que você é o amor da vida dela. Oito de espadas, essa pessoa por medo de te perder, ela teve um momento de conflito com você, mas teve também um momento de reflexão depois do conflito e ela está decidida ou decidido a valorizar você. Se arrepende por ter te chamado de alguma coisa ou falado de alguma coisa que não devia ou feito alguma coisa, mas no final vai prevalecer o amor de vocês e vocês vão continuar vivenciando a vida de vocês juntos. Esse foi o recado do povo cigano para quem escolheu a opção número 3. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 4, A Pedrinha da Cor Dourada. Deixe o seu nome na corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para que o povo cigano, através da Santa Saracalha e o seu Vladimir, possa abençoar a sua vida hoje e amanhã sempre. Participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, tá, gente? Das 9 horas, 19 horas. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente, vamos agora com a opção 4. Santa Saracalha, o povo cigano quer revelar para você o que vai acontecer na vida, na sua vida, qual é a revelação do povo cigano. Mentaliza, mentaliza os seus pedidos, mentaliza o seu desejo, mentaliza o que você quer para a sua vida e vamos ver através da Santa Saracalha o que o povo cigano traz para você. Será que é o puxão de orelha ou é um conselho? Tem que ver, né? Já teve alguns puxões de orelha aí. Pessoal doando dois ali, meu Deus. Vamos ver o montinho número 4? Revelações do povo cigano para a sua vida. canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Traz a sua energia para cá. O que o povo cigano quer te dizer? Pessoal da opção número 4, o que o povo cigano quer te dizer hoje, hoje, qual é a revelação? 4 de espadas. O povo cigano fala que quem escolheu esse montinho está com uma energia de brigas, uma energia de solidão, uma energia de sofrimento, tá? O povo cigano fala que você tem que dar um tempo para você mesmo, para você refletir a sua vida. Sabe por quê? Esse ano, quem está regindo o ano, nos informa que é um ano onde você tem que evitar discussões, evitar brigas, você tem que focar no seu melhor lado, focar no lado do amor para que você consiga ficar atrativo, atrativo, para você conseguir seus objetivos. Não vale a pena brigar. Então, aqui pede para você refletir a sua vida, refletir o que deu certo até agora, o que não deu, por que que não está dando. Faça essa reflexão e você vai ver que os problemas inesperados que aparecem, as dificuldades que aparecem, não eram para te abalar tanto, por quê? Se você se manter em equilíbrio, você vai conseguir resolver qualquer coisa e vai também ficar mais interessante, vai chamar mais atenção, as pessoas vão se interessar mais por você, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque você é uma pessoa maravilhosa, só que em determinados momentos alguma coisa te consome tão forte, uma energia negativa te consome tão forte que você muda e aí as pessoas se afastam de você, a energia boa se afasta e aí você trava os seus caminhos. Se você controlar isso, você vai trazer para você uma energia de estabilidade, de equilíbrio, vai trazer uma energia de oportunidade, seja no amor, seja no financeiro. Por quê? Tem muita coisa boa aqui e preste a acontecer com você, só não acontece porque você se sabota. A sua mente é o seu maior inimigo ou a sua maior inimiga, dependendo do seu sexo, mas a mente que está atrapalhando a sua vida. Se você se achar capaz de acreditar no seu potencial, se positivar, você vai receber um convite da pessoa que você quer, você vai receber aquele chamado da empresa que você tanto quer, basta você acreditar. Faça as coisas acreditando que você vai ter uma surpresa maravilhosa. Tire de vez o medo da sua vida, tire o sofrimento, show, show a energia negativa, tenha consciência, reflita, dê uma virada na sua vida para você conseguir seus objetivos. Aqui está muito claro, não vale a pena você se isolar, ficar triste. O momento é de você acordar. Sete de ouros, acorde e você verá a superação dos obstáculos e o milagre, o milagre da prosperidade, da estabilidade acontecendo na sua vida. O povo cigano traz essa mensagem para você. O segredo para você melhorar a sua situação está dentro da sua mente. Salve Santa Sara Kali, salve o povo cigano, op tchau rio, que todos vocês possam ter felicidade, paz e prosperidade. que todo o meu povo cigano nesse exato momento possa estar trazendo para você prosperidade, amor e sucesso e muita força espiritual. Gratidão a todos, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. O que é o que é o que é?